São sete horas e vinte e cinco minutos, jornalista Beto Almeida, o Senado poderá votar nesta semana o projeto que cria o marco regulatório do saneamento básico. A expectativa é que esse projeto seja aprovado pelo Senado nesta semana e abra-se nessa perspectiva um novo quadro de investimentos da iniciativa privada para obras de ampliação da rede de abastecimento de água para a população e também da coleta de esgoto em todo o Brasil. Serão pelo menos quinhentos bilhões de investimentos até dois mil e trinta. Dinheiro, Luziano, que as empresas estaduais de saneamento não têm para investir. É bom que se diga. E aí vem essa questão do marco regulatório do saneamento. É uma das matérias, Luziano, que eu acho mais importante a ser votada nesses dias agora no Senado. Já passou pela Câmara, falta agora só essa votação do Senado. Vai acontecer numa sessão virtual. A expectativa é de que haja, sim, a aprovação dessa matéria para que já, a partir de estourando dois mil e vinte e dois, nós tenhamos um início de uma mudança substancial na forma como o país convive hoje, Luziano, com a falta de saneamento básico e com a oferta de água ainda muito carente, muito ruim. Olha aqui. A gente tem que observar uma coisa, Luziano. Muita gente fica preocupada. Eu vi várias nas redes sociais, por exemplo, gente falando o seguinte. Olha como é que vai ficar os mais pobres, já que a água vai ser privatizada. Para início de conversa não é bem uma privatização. Na realidade, o seguinte, o que está propondo com esse marco regulatório é abrir a possibilidade à entrada de empresas privadas para entrar num sistema de concorrência. Então, se a empresa estatal, Luziano, ela está bem, ela está bem financeiramente, ela é rentável, ela vai poder, não precisa ser extinta, ela vai poder entrar na concorrência e disputar os espaços de fornecimento de mercado de água como qualquer outra empresa. E isso faz toda uma diferença. Outra coisa que diz também é o seguinte, ah, os pobres vão perder aquela tarifa social da água que eles pagam hoje? Não perde. O projeto que foi relatado pelo Senado do Oceano, para o Estado de Gerenciar, claramente mantém esta tarifa social da água. Então, não vai ter essa perda aí que se coloca claramente para isso. E aí, tem outros pontos também, Luziano. Aí você imagina o seguinte, qual é hoje o nível de eficiência dessas agências estaduais que nós temos de saneamento? O índice de perda de água, Luziano, quando eu estou falando de água, não é de água bruta só, não. É de água tratada, é aquela água que já passou por todo um sistema de tratamento e deveria estar voltando em condições de consumo para as empresas, para as pessoas, chega a 40%. Eu não sei te dizer exatamente hoje qual é o nível de perda de água tratada aqui pela Cagesse, para a gente citar esse exemplo. Mas é alto, muito alto ainda. No geral, é alto. Então, assim, o que a gente tem que colocar na cabeça é a importância de um evento desse, dar uma votação dessa, eu acho que da pandemia, se a gente tirar uma lição aqui dessa pandemia, se você perguntar o melhor efeito do Legislativo durante a pandemia, com certeza vai ser a votação desse marco regulatório de saneamento.